Boa tarde. Boa tarde. Todos sabem que garantir vaga em concurso público é difícil. As pessoas estudam, pagam taxas de inscrição que não são baratas e entram na disputa. Só que em Cubatão, o concurso para trabalhar na saúde realizado em janeiro está sendo investigado. Rony ficou decepcionado. Ele está desempregado e pretendia trabalhar como auxiliar administrativo. Fez a prova e só hoje soube da suspeita de fraude na seleção. Eu fiz como alguns, fui por conta própria, comprei a apostila, estudei na medida do possível, mas vim acreditando no concurso em si, em primeiro lugar, por ser uma questão de município, aquelas coisas. E agora estou completamente decepcionado com a situação, é só que é a verdade. O concurso foi suspenso por decisão da justiça. O juiz da quarta vara do Fórum de Cubatão concedeu o pedido de eliminar feito pelo Ministério Público Estadual, que recebeu denúncias de vários candidatos. Há conflito na divulgação de duas listas com a classificação de candidatos. Sara fez a prova para trabalhar como auxiliar de enfermagem. Ela conta que na primeira lista viu seu nome entre os 40 colocados, mas na segunda não estava mais. Estou triste, né? Porque eu passei e depois falaram que eu não passei, então fica meio que sem saber o que fazer. Bom, a gente fala agora ao vivo com a repórter Jamile Guimarães, que conversou com essas pessoas que prestaram o concurso e brigaram por uma vaga. Ela está na porta da Prefeitura de Cubatão. Boa tarde, Jamile. Há alguma explicação para a divulgação de duas listas tão diferentes? Boa tarde, Vanessa. Tony, boa tarde a todos. Olha, a empresa que foi contratada pela Prefeitura para prestar esse serviço, para realizar o concurso, informou o seguinte, que a primeira lista divulgada tinha erros. Por isso, foi necessária a apresentação, a divulgação de uma outra lista com as retificações. E é sobre esse problema do concurso que eu vou conversar com José Eduardo Limonde, que é procurador-geral aqui da Prefeitura de Cubatão. José Eduardo, os erros eram quais tipos de erro? Porque esses números são muito diferentes de uma lista para outra. Na verdade, o que foi informado pela organizadora do evento é que, no momento que eles foram fazer a degravação, ou seja, a transferência das informações, o sistema de contagem dos cartões de resposta para uma mídia, que ela pudesse ser colocada no sistema, houve uma confusão no sistema e essas informações foram colocadas de forma aleatória. E o que a Prefeitura pretende fazer agora? Vai recorrer a essa decisão da Justiça que suspendeu o concurso? A partir do momento que ela tomou conhecimento dessa liminar, na quarta-feira à tarde, ela já tomou providência de apurar eventuais responsabilidades. E, ao mesmo tempo, já pediu reconsideração da liminar junto ao juiz aqui de primeiro grau, apresentando as provas de que, na verdade, a classificação, a lista que foi apresentada, não passou de mesmo um erro reconhecido pela própria organizadora do evento. Nesse momento, a Prefeitura não pensa em um novo concurso, até porque ela acredita que não se trata de uma questão de irregularidade, mas sim de confusão mesmo, de atrapalhada com relação à apresentação da lista. A Justiça, então, reconsiderando essa última decisão, o que vai valer para os candidatos é a última lista, no caso? Vai valer, é porque a confusão aconteceu numa classificação geral que ela se deu após a realização da prova. Depois existe uma classificação final, que ela é fruto de recursos eventuais. Então, na verdade, vai valer mesmo a classificação final, onde já foi averiguada a questão de recursos, a questão dos títulos que foram apresentados. Obrigada pelas informações. Olha, Tony Valencia, quem tiver alguma dúvida, também pode procurar aqui a Prefeitura para esclarecer o problema particular de cada um em relação a esse concurso. Com vocês. Obrigada, Jamile, pelas informações. Obrigada, Jamile, pelas informações.